Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando Inimigos desativando uma bomba, desabilitar o desativador deles Desativador localizado, proteja as bombas, desabilite o desativador Ainda resta um agente inimigo vivo Vocês desabilitaram os ativadores de bombas Repondo munição Arregando munição Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Resta um inimigo Os inimigos capturaram o refém Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Resta um agente das forças inimigas Refém reanimado Refém obtido, abandonar local Proteger o refém Retração bem sucedida, bom trabalho Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Aliados eliminaram as forças inimigas Ainda estão no agente das forças inimigas Ainda não há nada mesmo, vocês Inimigos eliminados O que é isso? 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 O que é isso?